Bom dia amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Hoje a gente está dando uma volta aqui pela cidade de Salgueiro. Hoje é dia de Feira Livre. Aqui ó, Feira de Verdura, a gente mostrando aí um pouco pra vocês. Vocês que acompanham aí no YouTube da TV Vaqueira. Ó como está a movimentação hoje. Bastante gente, Feira Livre. A gente aqui mostrando um pouco da cidade de Salgueiro pra todos. Tem matérias, tem uma ao vivo também aí na TV Vaqueira. Trazendo aí ao vivo essa movimentação hoje da TV Vaqueira. Nas ruas da cidade de Salgueiro. Então a gente manda um abraço aí a todos nossos amigos aí do YouTube, da TV Vaqueira. Que estão aí acompanhando essa gravação aqui para o YouTube. Na Feira Livre da cidade de Salgueiro. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira. Direto de Salgueiro pra todos vocês. Um abraço.